Caraca, maluco! O bagulho saiu de frente, véi! Cê tá maluco! O bagulho saiu de frente agora! Cê é louco! Roda ela na área, hein, galera! Beleza? É nóis! Mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão, já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nóis! Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, galera, Corsato Lucas, tamo rumo aos 10 mil seguidores, segue eu lá, porque lá você acompanha minha vida em tempo real, beleza? Bom, mas é isso! Galera, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma das motos mais cobiçadas do momento, a Ninja H2! Mas calma, eu não comprei essa moto não, vai achando que o rodelo tá com essa bola toda que não tá, entendeu? Minha moto tá ali, a Rayabusa, essa moto aqui que eu vou mostrar hoje é de um camarada, certo? Que a gente se conheceu há pouco tempo, eu falei pra ele, vamos filmar a sua moto, ele de boa, vamos filmar, estamos aqui pra filmar a danada aqui! Primeiro, a moto é desse rapaz aqui, ó, seu Celso, e aí Celso, beleza? Beleza! Bora filmar essa Ninja aí? É, é toda nossa! Quantos anos de Japão? Só pra galera... Pai, tô daqui desde 91 no Japão! Nossa, velho, tensão, hein? Nem faço ideia, mas quantos... Que a galera, tem gente que pensa que vai chegar no Japão e já vai montar na moto dessa, então não tem que explicar que não é assim, né Celso? É muito trampo... Aqui é muito fácil, cara, trabalhando... Trabalhando, tendo um vício permanente, ou um fiador... Não é difícil não, cara, basta ter coragem! E coragem, né? E coragem, beleza? É assim! Mas vamos aí, vamos mostrar essa nave aqui, ó! Bom, pra quem não conhece, galera, essa aqui é uma Ninja H2, né? Ela tem aí a... A mais rápida que ela seria a Ninja H2R, só que a H2R é só pra pista, não pode andar na rua! Então tem dois, né? Tem o modelo de rua, que é essa daqui, e o modelo só pra pista, certo? Ô Celso, quanto que você pagou nessa moto aqui, zero, velho, aqui no Japão? Três milhão? Cara, do jeito que tá aí, ela saiu três milhão e duzentos pra mim. Três milhão e duzentos mil ienes, faz a conta em reais aí, vai dar uns cento, uns cem mil reais, sei lá, vê quanto dá aí, galera, né? Só que aqui no Japão é igual a gente tava falando, né? Você tendo coragem, um vício permanente pra você financiar, ou paga a vista também, não sabe? O cara juntou o dinheiro desde 91 no Japão, o jeito que ele pagou não importa, o importante que ele tem, entendeu? E tá aí, ô Celso, quantos cavalos tem essa moto, cê sabe? Ela é duzentos cavalos, aí entra com o turbo, duzentos e dez cavalos. Rapaz, o bagulho é um avião, pra quem não sabe também, teve um maluco aí no Brasil que pegou acho que quatrocentos quilômetros por hora na rodovia, cê viu o vídeo? Quatrocentos e seis, né? Só que a polícia catou ele, né? Entendeu? A moto, mano... É? É, o que que ele fez? Será que ele fuçou mais na moto pra dar esse tanto? Ele... Dá uma fuçada, né? Preparou ela pra andar mais. É, mano... Mesmo ela é original, do jeito que tá aqui é original. Ela pega quanto? Mano, eu passei de trezentos e trinta, cara. Caraca, velho. Dá medo não, velho? Nada. Cê é doido. A adrenalina é outra pegada. É outra, né? É outra história. Que nem os caras falam, ah não, se tiver uma moto dessa eu bato. Não, não é qualquer um não, cara. Essa moto, ela tirou a Hayabusa, né, mano? Tirou. Antes dela, a Hayabusa era mais rápida de final, né? Isso. E ela tirou a Hayabusa. Mano, mas... É outro mundo. Cara, até duzentos e cinquenta, cê anda de boa. Passou de duzentos e cinquenta, começa a bater já. Vixe, Mário, eu não tenho coragem. Você vai, cara. É uma moto que ela assenta mesmo, cara. Eu não tenho coragem não, velho. Eu não tenho coragem não. Eu falava, ó... Sabe quanto que eu peguei massa com a minha ali? Cento e oitenta só. Caralho. É, sou cagoso, louco, velho. Bom, galera, mas é isso aí. Vamos mostrar a moto. Interessante a moto dele. Que ele trocou várias coisas, né, não, Celso? Isso. Pra quem não entende moto, eu também não entendo. Eu só gosto de andar. Mas, enfim. E dá pra ver aqui o que tá verdinho que cê trocou, né? Fala aí pra nós. Mopla, manete, tampinha aqui. Coloquei suporte celular. Esse aqui também é dessa cor ou cê trocou? É, é original. É original, já vem assim? Coloquei aquele visual mirror, né? A visão real que eles falam. Esses parafusos verdinhos também tudo trocados? Tudo trocados. Esses parafusos verdes. Isso. A saia, porque a H2 não sai com essa saia aí embaixo. Ah, ela não vem com isso aqui? Não. Ela só tem aqui a cadenagem dela. Ah, pode ter. Aí colocou a saia. E escapamento. Escapamento também trocados. Escapamento. Tá berrando, hein, velho? Eu já escutei ali o barulho dela. A placa só. Ela abre e fecha. Olha a traseira dessa moto, velho. Cê é louco. Ô, aqui não vai garupa não? Ou dá pra pôr garupa? Não dá, né? Só pra uma pessoa. Caraca, velho. Então, cê pagar 3 milhões numa moto pra andar só um, é a moto, velho. Só pra um pião. Entendeu? Se cê tiver mulher, cê vai ter que largar ali em casa. Fiz um esquema aqui na placa aqui, ó. Hã. Filma ali na placa. É no botão? Vamos ver o botãozinho. Caraca, velho. Cê mesmo fez isso aí? Isso. A minha, isso aqui é o que fiz mesmo. Hã. E do resto, mais nada. Tá? Motor original. Hã. Então, cês virem aí, né, galera? A placa dele sobe e desce no botão. E cê mesmo que fez essa gambiarra. Cê é fuçado, hein, bicho? Caraca, mano. Essas paradinhas tudo verde adesivinho, cê que meteu aí, né? Eu fiz também. Caraca, top demais, velho, essa moto, hein? E é o seguinte, tem um maluco vendendo um querosene ali, ó. Por isso cê tá cantando a musiquinha, né? É. O caminhão do querosene. Caraca, velho. Cê quer mercedor de direção? Isso. É original assim ou não? É original. Ah. Top, hein, velho. Bom, a parada é a seguinte. O Celso, ele deixou, autorizou dar uma volta na moto. E nós vamos testar ela, então, né? É a segunda vez que eu vou andar nela. Já andei uma vez, que ele deixou também dar só um peãozinho. Só que hoje eu vou andar e vou filmar pra vocês a visão e o que eu acho da moto, né? Não vou acelerar muito, não, porque eu também não gosto de correr, dar mais coisa dos outros. Mas, enfim. Só vou dar um peãozinho aí pra vocês sentirem o drama da H2, né? A raia dela vai ficar ali paradinha. Ele não quer andar com a minha moto, falou que não gosta de andar com a coisa dos outros. Mas é isso daí, então, galera. Vou pegar meu capacetão ali. A gente vai dar um rolê aí com essa nave, beleza? Aguenta aí. Daqui a pouco nós volto pra trocar ideia. Bom, galera. Vamos dar o rolê aí com a nave, né? Vamos ver qual é que é dessa moto. Vamos ligar aqui. Caraca, velho. Olha o painel. Cê é louco. 4 mil rodados só? Tá zero, hein, bicho? Cê é louco. Bom, vamos lá. Puxa pra baixo. Rapaz. Bora, então, galera. Bora aí ver qual é que é essa moto. Já já eu volto. Saí devagar aqui, né? Porque o trem tá berrando, viu, velho? O trem tá berrando e não é pouco. Nossa, mano. É diferente, viu? Andar com uma moto dessa cara. Dos outros, meu irmão. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Mas vamos aí. Vamos aí. O Celso, gente boa pra caramba. Autorizou a gente aí a dar esse rolê. Nossa senhora. Nave, hein? Essa moto é muita tecnologia envolvida, velho. Tem controle de tudo quanto é coisa. Só que vários controles aí também. Eu não vou mexer em nada. Eu vou andar do jeito que ele me deu aqui, velho. Não sei se tem modo esportivo também. Mas vai andar do jeito que veio. Só pra sentir o drama. Maluco do céu. Que ronco da hora, velho. Nossa senhora. Cê é doido. Top demais. Eu vou ver se eu subo ali na Rota 23. Que ali dá pra gente dar um rolezinho melhor. Posição de pilotagem dela é bastante encurvada, viu? Pra rodela que é grandão, 1,85m. Bastante curvadão mesmo fica aqui a posição, velho. É moto pro cara que gosta de acelerar. Vou falar a verdade é essa. Ou pra pagar de patrão, né? Caraca, maluco. O bagulho saiu de frente, velho. Cê tá maluco. O bagulho saiu de frente agora. Cê é louco. Rapaz. E é turbo charge o bagulho. O bagulho chegou a espirrar. Nossa senhora, velho. Cê é louco, mano. O bagulho deu a chamada agora. Nossa senhora, velho. O bagulho deu a chamada de frente. Falei, cê tá louco. Caraca, malandro. Rapaz. O bagulho dá medo, hein? Cê é doido, velho. Mas é muito nave essa moto aqui. Muito nave. Fora que ela é um designer totalmente diferenciado, né? Né? Foi um designer bastante arrojado. Diferente mesmo. Veio pra arregaçar o segmento das motos, velho. Totalmente diferenciado. Leve, levíssima a moto, viu? Muito leve. Tanto pra... Dá a impressão que perto da Hayabusa parece que cê tá numa moto muito mais leve. Né? E um motor fora de série. Cê é louco, mano. Escapamentão trocado também tá. Tá berrando. Pior que eu vou pegar um trânsito aqui agora. Tem um shopping novo que abriu ali na frente. Então esse pedacinho aqui fica complicado. É, moleque. Oportunidade única, hein? Olha essa BM aí, que top também. M2. Nossa, velho. Ih, ó. Nave, hein? Nave, nave, nave. E aí, tio? Breakou o trânsito aí? Caraca, o cara pôr bem no meio da rua ali, velho. Aí complica, hein? Aê, tio. Aí atrapalhou o trânsito inteiro. Vai, cara. Olha, velho. O ronco da BM? Ah, moleque. Chamou na seta. Chamou na seta. Ihu. Nossa senhora, velho. A BM também chama, hein? Top, velho. Caraca, a BM ali é louca, falando. Só que não aguenta com a moto aqui, não. Não adianta chamar, não, que você não aguenta. Nossa, gostei demais dessa moto, cara. Cê é louco. Só que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque a moto é violenta demais aí. Tomar muito cuidado. Caraca, mano. Nossa, é muito forte, velho. É muito forte. Cê chamou, ela rupia. Cê chamou, ela arrepia, velho. Nossa senhora. Caraca, mano. Cê é louco. Vamos de boinha aqui. Vamos de boa porque é muita violência pra uma moto só. Cara, fala a verdade pra vocês. O cara que gosta de acelerar, se ele for numa pista mesmo, pegar uma retona no circuito fechado, pegar uma reta, meu irmão. O cara vai sentir o que é adrenalina, viu? Cê é louco, velho. Cê é louco. Cara, a moto é muito leve, muito leve, muito rápida. Não tenho o que falar, velho. Sensacional. Tá de parabéns mesmo a Kavazaki, que fez um canhão. Já tá bom já. Ai, moleque. Tá bom, né? Vamos voltar lá pra casa do Celso. Já matei minha vontade. Vamos voltar lá pra casa dele agora, porque... Entregar o brinquedo pra ele. Só que assim, a moto é rápida demais, mas dá pra você andar de boa também, ó. Dá pra andar sossegadinho, ó. Não precisa andar acelerado, né? Dá pra andar de boa. O dia hoje tá bonito aqui, hein, galera? Solzão, pá. Tem umas nuvens ali só, mas... Tá de boa. Só que tá frio também. Tá um frio de rachar o cu. Ah, moleque, doido. Nossa, velho. Ô, na moral. Eu tô impressionado, hein. Tô impressionado com essa moto. Acho que eu só engatei terceira marcha até agora. Não engatei mais que isso. É muita violência. Ah, moleque. Olha aí, barulho, mano. Nossa, senhora. Top demais. Top da galáxia. Só pra vocês sentirem o ronco, velho. Cê é louco, velho. Cê é doido, velho. O bagulho berra, o bagulho berra. Rapaz do céu. O negócio dá medo, viu? A Rayabusa aí é forte. Vou falar a verdade. A Rayabusa é forte. Mas essa daqui... Essa daqui não tem boca, não. Essa aqui é campeã. Pior que dá medo, porque ela é muito leve. Dá medo de ser puxada. Dá a impressão que ela vai virar pra trás. A Rayabusa, não. Ela é pesadona. Então, cê chama. Só que dá mais segurança, né? Agora, essa aqui levinha desse jeito. Rapaz do céu. Dá a impressão que, em qualquer momento, ela vai capotar. Graças a Deus. Rolêzão concluído com sucesso. Agora, vamos... Vamos devolver a moto pro rapaz, né? Rapaz do céu, velho. Cê é louco. Sensação fora do normal. A moto é show de bola. Sem palavras. Mas é isso. Chegamos aqui de volta. Vou descer aqui, tirar o capacete, mas vou trocar a ideia. Rapidão. Rapaz do céu. Ô. O bagulho é... É outro mundo, mano. É igual pra andar na Rayabusa? Mano, a Rayabusa eu já achava forte, né? Mas essa aqui, ela é muito leve pela força dela. Eu dei uma chamada em primeira, a frente quase fez assim, ó. Aí eu já fiquei com medo. Falei, não, não dá não. Cê tá maluco, velho. Cê é louco. Isso aí, o cara se mata com a moda. Tá ligado ao sistema de tração dela, hein? Hã? Tá ligado ao sistema de tração pra não deixar ela levantar ainda. É, então. Isso que eu vim falando no vídeo. Falei, essa porra aqui, dá a impressão que se você puxar, você vai virar pra trás. Porque ela é muito leve. Mano, né? Tá ligado? A coisa dela é forte, né? Cê é louco, velho. Mano, é da hora demais. Bom, galera, vocês viram aí que o rolê nessa moto é top demais, né? Nossa, sem palavras mesmo. O bagulho é outro mundo, velho. É outro mundo essa moto. E queria agradecer aqui ao Celso por ter deixado a gente dar esse rolê nessa moto, né? E eu falar também que eu estarei voltando com aquela série Carros de Brasileiros no Japão. Vou tá voltando com a série, tá? Já tô caçando uns carros pra poder tá filmando aí pra vocês. E fiquem no aguarde que logo, logo tem nave louca no pedaço aí pra mostrar pra vocês, né não? Queria agradecer aí, Celso. Obrigado. Essa oportunidade de dar um rolê aí. Porque se não fosse o Celso, eu comprar uma moto dessa, eu sinceramente não ia comprar não, né? Só andar no dos outros. Como precisa? Não, né? Nem pelo dinheiro, mas eu falo assim, é... Depois da Rayabusa, pela posição de pilotagem, né? Como eu não... Doe muito minhas costas, velho. São muito altos, então... E essa aqui é bem mais curvada. É bem mais curvada, né? Então é pro cara mesmo que gosta de acelerar. E eu não gosto de acelerar tanto. Então pra mim não compensa, né? No caso, eu compraria outra Rayabusa mais nova, só eu tava pensando. Mas enfim, a oportunidade de ter andado aqui valeu a pena pra sentir o drama, né não? Que é outra pegada, beleza? Mas é isso aí, galera. Obrigado, Celso, mais uma vez. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, rebenta de like aí, mano. Porque essa moto aqui merece, hein? Top aí, rebenta de like. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou! E é nóis.